Olhe só para eles, Peters. Vagabundos, trapaceiros, dorminhocos. Eles mal estão sabendo que seus dias de se aproveitarem de mim já estão contados. Enquanto isso, eu sugiro que faça uma roleta russa só para espalhar a fúria divina sobre eles. Muito bem. Unidunite salamimingue, ele. Adeus, seu Homer Simpson. Adeus, seu Homer Simpson. Acorde, Homer. Você está despedido. Por quê? Por dormir no serviço. Como é que você sabia que estava dormindo? O observamos pelas câmeras de segurança. Câmeras? Smithers, para o laboratório. Sabe, Smithers, eu sempre desprezei a preguiça do trabalhador comum. Então eu compreendi que seu espírito é combativo, mas sua carne é fraca. Então eu troquei a carne, que é fraca, por aço, que é forte. Olhe, o melhor incentivo às relações de trabalho desde o chicote de nove pondas. Oh! Quanto tempo até que funcione? Tenha calma, Smithers. Primeiro precisamos...